Oi, oi! Obrigada a vocês que estão aí do outro lado, me dando a chance de falar um pouquinho o que é a minha escolha de vida, que é saber jumper. E é muito difícil falar correndo o que isso significa, mas se eu pudesse resumir, eu diria que é uma escolha de vida de entrar nessa família que me ensina tanto quem eu sou, os meus limites, a ultrapassar esses limites, quanto diversas coisas difíceis da vida que muitas vezes a gente não quer olhar, mas que sendo beijão por você é obrigado a olhar, enfrentar isso, com certeza faz com que você seja uma pessoa melhor. É um caminho que tem glórias e é um caminho que tem outras coisas, que às vezes você gostaria de nem mostrar, mas que você acaba mostrando e acaba descobrindo. Então se você está sentindo que esse é o teu chamado, que esse é isso que tua alminha está pedindo, segue em frente, segue teu sonho, assume esse risco, porque vale a pena. É um caminho que vai te mostrar coisas muito mais profundas do que no primeiro momento você imagina. Eu costumo sempre sentir no pouso, quando eu desço e olho pra carinha das pessoas que eu tanto amo, que dividem as berlindas comigo, que eu sinto amor em cada célula do meu corpo. E eu acho que é a melhor definição que eu consigo encontrar. Então, pra você que está começando esse percurso, te vejo na Berlinda.